Olá, muito bom dia para você que se liga sempre aqui na tela da Band, tá no ar o Bora São Paulo, então venha com a gente! É isso daí, pessoal, agora vamos invadir aqui, ó, o Bora... E essa cachorrada aqui? O que é isso? Olha aqui, ó, esse é um quadro legal que a gente tem aqui no Bora São Paulo para falar de animais, e a Manu Kasten, que é uma especialista em pets, ela trata como ninguém do nosso quadro, é de pets, né Manu? Agora ele, para tentar ser adestrador, não estava rolando não, né? Como que era aí? City? Inglês? Não pode ser importante... Ô Laura, chega aqui lá! Como que é essa história? Tem que ser inglês? Você sabe que a gente tem que inventar às vezes, né? Como que foi essa história? E outro dia eu vim de saia, e todos eles resolveram abaixar e brincar com os cachorrinhos, e eu não podia, ficava assim, ó, e o Joel, vem, Laura, tenta! É, não foi, Manu? Ah, eu tentei ajudar, falei, não, Laura, vem aqui atrás, eu já te faço a cobertura, mas não deu, né? Falando em Manu, olha ela com esse cachorro lindo! Olá! Tudo bem, Manu? Uma alegria tão grande estar aqui, eu estou super feliz, muito feliz em estar aqui com vocês dois, estreando o quadro de animais aqui no Bora São Paulo. Essa e pets? Essa semana eu fiquei assim, olhando todo o tempo, medindo os minutos que eu ia entrar com vocês aqui. Que legal, e a gente está muito feliz, pode ter certeza, viu? Agora eu quero saber, como funciona aqui o cenário? Conta, mostra aqui para o pessoal de casa, como é a movimentação de vocês aqui? Olha, é tudo programado, mas não acontece nada do programado. Você sabe muito bem, é, programa ao vivo, como o Bora São Paulo, é um programa muito dinâmico, as coisas acontecem minuto a minuto, então a gente muda tudo. Se senta, se levanta, se vai para a imagem do Motolink ou do helicóptero, se aciona um repórter aqui em São Paulo ou fora de São Paulo, é um dinamismo interessante. Agora, eu fiquei preocupado, você nunca tropeçou aqui, não? Ainda, ainda não. Eu olhei ali e falei, esse salto... Não, vamos ver, olha aqui. E também nunca fui mordido ao vivo, ainda. Você falou que essa raça não morde assim. Não, essa eu duvido. Essa precisa, olha, essa você precisa se esforçar muito. Não tem cachorro? Até fechar a boca. Até fechar a boca. Eu tenho, adoro cães. Já cheguei a ter 13 cães. Hoje tenho 4. Sou um apaixonado por, não só por cães, mas por todos os animais. Eu adoro estar em contato com o bicho. Muito legal. Agora eu quero conhecer ali atrás, eu quero que você mostre para mim a sua bancada. Vamos ver aqui? Eu quero ver... Ou não? Eu quero ver aqui atrás. Eu quero... Não, eu quero ver... Esse é o seu ladinho. Sim, esse é o meu lado. A gente tem duas banquetinhas ali, ó. Que não estão bagunçadas, porque a gente é mais bagunçado em cima da mesa do que fora. E a gente... Do que embaixo. Eu vou fazer um blitz aqui. Vamos ver o que ela tem. Olha, tem um lencinho. Um lencinho. O meu controle aqui, ó. Como precisa ver esse controle? Que muda a previsão do tempo. Tá vendo ali, ó? Se você... Sorocaba, 24 graus. Aham. Olha lá, eu mexo aqui, tá vendo? Tô apertando o botão e ele muda os mapas. Ah, legal. Então, gente, ó. Agora vai entrar ao vivo. E a gente foi de conversa depois. Valeu, valeu. Obrigado. Todo mundo ligadinho aqui na Band. De volta com o Bora São Paulo ao vivo pra você. Agradecendo sempre pela audiência e pela companhia de todas as manhãs. Um beijo, nossa telespectadora. Um abraço pra você, cabra baixo. Um abraço também à galera da Band. Triângulo está aqui no nosso estúdio, viu? Sejam sempre. Muito bem. Um abraço kanske. Então... Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.